Gente, vamos falar sobre sexo. Será que um relacionamento pode sobreviver sem sexo? Será que as pessoas conseguem? Será que uma delas vai ficar incomodada? É possível compreender? O relacionamento passa por fases? É possível superar? Eu vou responder pra vocês. Mas antes eu quero aproveitar e dar as boas-vindas pra você que tá entrando no canal agora. Seja muito bem-vindo. E pra você que me acompanha aqui há mais tempo, um beijo no seu coração. Então, adoro ler os comentários de vocês. Sempre que eu posso, eu respondo aqui pra vocês também. E alguns dos comentários acabam virando vídeo. Então, deixa aí as suas perguntas, as dúvidas de vocês. Gente, eu vou aproveitar também pra falar pra você que quer e deseja respostas mais rápidas, quer passar um tempinho comigo, pra eu te aconselhar como se você estivesse em sessão de terapia comigo. Você pode se inscrever no curso. Você pode salvar o seu casamento, o seu relacionamento. Enfim, pra aquelas pessoas que não sabem nem se devem continuar nessa relação ou o que deve fazer, como deve se comportar pro relacionamento ficar melhor ou por que não restaurar, né? Trazer de volta a pessoa amada. É só vocês acessarem institutocrismonteiro.com.br e lá vocês vão fazer a escolha de vocês pra inscrição. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse tempinho especial comigo e tem 50% de desconto. Aproveita pra você que tá aqui no canal. Já tá com desconto. Gente, olha só, né? O relacionamento, ele passa por intervalos. É importante que a gente tenha consciência disso. Nós vamos passar por intervalos bons, intervalos menos bons. Entretanto, se a gente não cuidar desses intervalos, é possível que haja uma permanência disso. E aí, esse casamento acaba ficando, relacionamento também, fracassado e naufraga, né? O relacionamento vai ficando de morno pra frio ou então gelado, né? E a diminuição do desejo, ela pode estar associada a diversos fatores. E alguns deles a gente nem imagina. Então, nós sofremos muito pelas consequências dos problemas na vida da gente, né? Os casais. Antes de mais nada, calma o seu coração. Você que se interessou por esse tema, porque... Muito provavelmente o seu parceiro ou a sua parceira não tem vontade do sexo e você acaba entendendo isso como um ato de rejeição. Isso te machuca profundamente. É importante que a pessoa saiba desse sentimento, por mais constrangedor que seja falar sobre o assunto. Ou você que, de repente, tá passando também por esse problema e prefere não tocar no assunto, porque, de fato, não é gostoso falar, né? Que não tem interesse ou que não tem vontade. E quantas vezes a gente acaba procurando o culpado na relação? Ou a gente acaba procurando aquilo que se tem pra hoje, né? Se essa pessoa... Você começa até a ficar preocupado se você tem um odor bom, se você não tem. Você começa a achar que o problema é com você. Você que tá assistindo agora e o seu parceiro tá passando por isso. Não se esqueça que essa pessoa pode achar que o problema é com ela. Na verdade, gente, quando a gente tá numa relação, o problema é dos dois, né? Essa questão diz respeito aos dois. E os dois vão precisar agarrar isso. Com todas as forças. Como se fosse qualquer outro problema da vida do casal. Seja um problema financeiro, seja um problema familiar, um problema de saúde, e um problema, assim, de baixa libido. É dos dois. Então, é preciso que vocês tomem a frente disso. Tomem a frente. Se alguém não quiser resolver, não, nós vamos sim. Nós vamos procurar um profissional, a gente vai procurar entender o que tá acontecendo. Deve ter um outro fator relacionado a isso. E a gente precisa se entender. Até pra que eu também seja orientada. Então, você pode orientar o seu parceiro nesse sentido. Sugerir isso pra que você se sinta melhor. Peça pra ele fazer isso por você também. Pra que você fique mais confortável e fique mais informada sobre tudo. Dentre os problemas que estão relacionados à perda do apetite sexual, eu relacionei alguns pra vocês. E olha só que interessante. Tô olhando até aqui no meu computador. São problemas financeiros, disfunções hormonais, ejaculação precoce ou retardada, ingestões de medicamentos, nascimento dos filhos, que isso também contribui bastante pra que as pessoas tenham menos tempo e fiquem mais cansadas. Hormonal também, problemas hormonais nessa fase. Preocupações relacionadas à família e parentes, né? Vai pra cabeça, fica difícil. Mudança de casa, reforma, um desconforto, eles começam a aparecer com mais frequência. Estresse, cansaço, perda da admiração. E quando a gente perde a admiração por algum motivo, né? Que são tantos na convivência. A gente deixa de ser atendido, né? A pessoa deixa de atender os interesses da gente ou a gente deixa de atender os interesses. A admiração diminui. Consequentemente, alguém vai parar de atender esse sentido também, né? Perde a vontade. Falei pra vocês já. Crises emocionais, depressão, ansiedade, menopausa, vícios, infidelidade, baixa estima, obesidade, desemprego, sedentarismo, problemas de saúde e luto. E, gente, por incrível que pareça, tem muita pesquisa que revela que quem é casado, quem se relaciona e tá bem com o parceiro, intimamente, vive por mais anos com essa pessoa. O casamento, ele é mais longo. As pessoas têm menos problemas, menos conflitos. Você vai me dizer, Cris, mas e aí, né? Preciso sim ter sexo num relacionamento? Nós vamos falar de algumas situações. Por exemplo, se você é jovem, seu marido é jovem, sua mulher é jovem, enfim. Vocês precisam preservar essa jovialidade por mais tempo. Tem casais que vivem até 70, 80 anos com uma intimidade e com qualidade. O tempo vai passando, provavelmente, vocês vão diminuir o volume pra passar pra uma fase de mais qualidade na relação. É preciso, sim, ter uma vida íntima, ativa. Na minha opinião, é preciso, sim. Tem gente que consegue viver, mas um dos dois não estará satisfeito. Se os dois estiverem satisfeitos, é diferente. Mas é muito difícil que os dois estejam satisfeitos com essa situação. A gente tem aí a religião, que também contribui muito para o comportamento das pessoas no relacionamento. Então, se existe uma diferença, um distanciamento aí, porque cada qual tem a sua cultura religiosa, é preciso também conversar sobre esse assunto. E respeitar a cultura desses relacionamentos. Então, pra algumas pessoas, serve isso ou não serve na intimidade, enquanto tem outras que ficam barganhando, insistindo pra que haja determinadas ações do sexo durante o casamento ou o namoro, e acaba prejudicando. Um dos dois vai recuar por ter dificuldade de falar sobre o tema. Então, lembrando que é preciso que as pessoas tenham uma sincronia nesse sentido e que possam tratar do tema com muita maturidade. Vocês, deixem aí os comentários de vocês. Vocês falam com naturalidade sobre a intimidade de vocês? Qual é a pergunta que você tem pra mim sobre a intimidade? Você fala que você tem vontade, que o outro não teve ali presente? Você tem coragem de se abrir dessa forma? É importante a gente revelar e, com o tempo, ficar mais íntimo, ficar mais próximo, ficar mais à vontade. E também buscar a ajuda de um profissional, porque o profissional vai saber orientar os dois, vai agir de forma imparcial, vai fazer o levantamento desses problemas. Eu já tive em sessão comigo algumas situações, algumas não, boas e muitas situações, onde um dos dois tinha essa dificuldade de tratar sobre o tema e também passava por um período de baixa libido. E vocês nem imaginam que, de repente, a causa estava onde eles menos imaginavam. O buraco era mais embaixo ou era uma situação mais simples do que eles imaginavam. e tudo isso foi resolvido e hoje eles vivem muito bem, respeitando o ritmo de cada um, mas não abandonando a ideia de ser, sim, satisfeito intimamente com o outro. E a gente não precisa desistir de nada, abandonar nada. A gente precisa encontrar a solução juntos. Então, gente, espero que vocês reflitam sobre isso. Deixem aí os comentários de vocês. Aproveitem pra curtir esse vídeo. Quanto mais curtida, melhor. Obrigada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. E aí E aí E aí